Salve, MC Mancha, Gangsta, Rap Brasil, Círculo Assessino Brasil, na esperança desse jeito Salve, Ligô, nasci no gueto, vim do sofrimento, na onde mora os pretos A esperança ainda tenho, meu povo anda com medo, bem-vindo a nova era O grande fim dos tempos, o fraco que chegou, a pedra que viciou Vários se envolvendo e se esquecendo do amor, levou tiro no peito, um mano foi pro leito No pronto socorro, eu vejo a mãe que está sofrendo, vida louca e ilusão, pronta pra arrastar Viciado e dependente, querendo traficar, eu tô vendo, olha lá, irmão, o que aconteceu? Fumou mais que devia, porque é que se envolveu, veja no que deu, errou e mereceu Levou uma pá de tiro e com pouco sobreviveu Mas é triste aquela mãe que pra Deus adjoelhou, mas a oração que fez não sofreu Seres humanos, vivendo à distância, na minha sombra não tenho confiança Desde criança, um homem sem lembrança, o crack, os meninos fizeram uma aliança Se envolvem num crime sem perseverança, vejo uma dança no estruta de infância A polícia não traz segurança, fé mora no peito, lá esperança Maldade nas pessoas, esconde o sentimento, usando muita droga pra fugir do sofrimento Não sou nenhum pastor, mas na Bíblia tá dizendo Você é livre pra plantar qualquer coisa que escolher Quando amadurecer o que plantou cê vai colher Pode crer, vamos ver, é assim que tem que ser Mas com quem vou confessar, com o mundão apodrecendo A maldade com as crianças, até o padre tá fazendo O pastor estuprou a filha, mesmo sabendo que Deus tá vendo, tá com medo Eu sei, o mundo tá assustado, é melhor pegar na seda E bolar um baseado, mas cuidado, loucão, pra polícia não te ver Se te trombar e não matar, vão fazer você comer Quer sossego? Então toma, esse é o mundão que eu te apresento A molecada ouve funk, nos fluxos do tormento Fumando veneno e na argile pros pequenos Seres humanos, vivendo a distância Na minha sombra, não tenho confiança Desde criança, um homem sem lembrança O pra que os meninos fizeram uma aliança Se envolvem no crime, sem perseverança Vejo uma dança, nos truta de infância A polícia, não traz segurança A fé mora no peito, na esperança Sonhos extintos, quebrou o nosso laço A solidariedade na TV tem seu espaço Criança, esperança, bilhões que são doados A favela não tem isso, desconhece esse trabalho Eu canto o que eu vivo, eu criei o meu ditado Algo está por vir, muito louco disso aqui Perdão se o que eu canto, você não quer ouvir O problema tá aqui, muita coisa eu já vivi Me dá vontade de sumir, nem sei pra onde ir Mas seja pra onde for, o mundo inteiro vai cair Eles estão fazendo meu povo de otário E são retribuídos no farol sendo assaltado Enquanto eu fico meu tempo com os problemas da favela A Rede Globo ganhando ibope com putaria na novela O mundão morreu, não existe mais criança Fé mora no peito, lá esperança Seres humanos, vivendo à distância Na minha sombra não tenho confiança Desde criança, um homem sem lembrança O crack e os meninos fizeram uma aliança Se envolvem no crime, sem perseverança Vejo uma dança nos truta de infância A polícia não traz segurança Fé mora no peito, lá esperança Seres humanos, vivendo à distância Na minha sombra não tenho confiança Desde criança, um homem sem lembrança O crack e os meninos fizeram uma aliança Se envolvem no crime, sem perseverança Vejo uma dança nos truta de infância A polícia não traz segurança Fé mora no peito, lá esperança Fé mora no peito, lá esperança